O governo federal anunciou a primeira seleção de propostas para construir mais de 187 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida. As novas casas serão erguidas em 560 municípios. A meta do governo federal nesta etapa é construir 187 mil e 500 unidades habitacionais em 560 municípios. 184 mil serão casas para famílias dos cadastros habitacionais e as outras 3 mil e 500 para pessoas que perderam o único imóvel que possuíam em enchentes e deslizamentos, por exemplo. Na cerimônia, o presidente Lula criticou a demora para acabar com a falta de moradias no país. Em 1974, há 50 anos atrás, Caiado, o déficit opcional era de 7 milhões de casas. Passado todos esses anos, acho que o presidente da Caixa sabe, acho que o ministro da cidade sabe, o déficit continua sendo de quase 7 milhões de casas. Eu pensei que com Minha Casa Minha Vida a gente iria acabar, mas não. Acontece que tem mais gente precisando de casa. Neste momento, o programa está voltado à chamada Faixa 1 para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640. O novo Minha Casa Minha Vida terá algumas características diferentes. Serão priorizados empreendimentos mais próximos a centros urbanos, casas com varanda e condomínios com biblioteca. Pela manhã, Lula participou de uma reunião do G20 de forma virtual. No dia 1º de dezembro, o Brasil assume, por um ano, a presidência do grupo que reúne as maiores economias do planeta. Lula deu o tom do que o mundo pode esperar dessa presidência brasileira. Elegemos três linhas de ação para estruturar os trabalhos do grupo. Primeiro, a conclusão social e o combate à fome e à pobreza. Segundo, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. E terceiro, a reforma da governança global. O presidente também lembrou que em 2025 o Brasil vai sediar a COP, um dos maiores eventos climáticos do mundo. Queremos trabalhar no G20 para chegar lá com uma agenda climática ambiciosa, que assegura a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. Isso só será possível abordando seriamente o endividamento, o acesso ao financiamento e mecanismo progressivo de tributação. Obrigado. Obrigado.